Ah, o Lux ultou de novo ali Pilarzão Muito bom Ah, mas nossa, você ultou ali só pra matar A Jana, mano Matei, eu ultei pra manter O controle de grupo Boa Ih, não é que deu certo? E aí, galera, beleza? Aqui que eu falei ao Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Orne no top Orne, cara, foi um dos bonecos Mais cogitados do MSI Tipo, ele Não vou dizer que ele é uma arma secreta Ele é uma arma secreta, não é secreta porque todo mundo conhece Mas ele é uma arma pros times, tá ligado? Ele é muito forte Numa composição por vários motivos Por exemplo, no competitivo Os caras são muito focados Eles tem que fazer tudo certinho pra poder ganhar um jogo É um boneco que compra Item na rota É um boneco que dá itens Bufado pro seu time Tipo, seu time fica mais forte quando ele tá no time Então, ele é um boneco de composição Ele tem muito controle de grupo Muito dano em ar Ele é sinistro, mano É muito sinistro Então, vamos lá Queria agradecer, rapaziada, que já deixou o like Muito obrigado mesmo de coração O YouTube tá com um bug aí, mano Eu falei nos vídeos Que ele tá tirando o like da pessoa Então, se você puder ir lá rever Se seu like tá lá Muito obrigado Tem gente que comentou Botou nos comentários Que deixou quatro likes Pra poder deixar um like, mano Então, se você puder fazer isso por mim Eu vou ficar muito agradecido também Que você vai me ajudar pra caramba, tá? Tô fazendo um live na CubeTV, tá? Primeiro link da descrição É só baixar aí no seu celular Fazer um live todo dia De LoL e Fortnite Caso você chegue lá e esteja jogando Fortnite Você já sabe, né? E outra O Card Battle do meu site O jogo do meu site Voltou, mano Eu tava com um bug E ele tava desativado E eu coloquei ele lá de volta Os prêmios vão voltar e tal Então, foi mal aí Quem sempre jogou E não tava podendo jogar Tá? Bora lá Vou falar bem breve aqui dele O quezinho dele Eu vou usar aqui assim de cara, né? Só pra mostrar Você taca um bagulhinho no chão, ó Pum Vai até lá na frente da Slow E nasce um pilar, tá? Esse pilar serve pra algumas coisas Ih, cara Perdi um minion ali, mano Tomando zone do chin É sacanagem O seu W Você anda em linha reta pra frente Anda em linha reta pra frente E começa a cuspir fogo Esse fogo, quando pega no cara Deixa ele queimado, né? Que eu não lembro o nome da passiva que se dá Mas deixa ele queimado E o seu próximo auto-ataque Dá um... Dá um controlezinho de grupo nele Dá uma empurrada no cara É bem pouquinho, quase nada E o seu E Você dá um dash pra frente E esse dash pra frente Se pegar em alguém Se pegar em alguma parede Todo mundo que tá em volta É jogado pro alto E esse pilar conta também Por exemplo Joga o pilar ali E usa aqui, ó Entendeu? Então é pra isso que serve Tá ligado? Nesse matchup aqui, cara É o seguinte O Shen As skills do Shen As skills do Shen São baseadas em Dano mágico Porém Ele é um boneco que Ele vai me dar mais auto-ataque Do que tipo Skill Ele vai fazer tanque Entendeu? Ele não vai ser aquele boneco Que vai me dar dano Nas habilidades Vai dar dano? Vai Mas é quase nada Entendeu? Então A gente não tem que se preocupar muito Com isso, cara Hum Ele flechou, mano Tô sem mana Vou usar aqui meu biscoito Não, não, não Sai, Trundle Pelo amor de Deus Um caziqueira, mano Bora Ele flechou Tá o Orph Eu posso dar minha cabeçada Lá no pilar do Trundle Também, entendeu? Por isso que eu fui Só que acabou que ele flechou E eu fui meio atrasado Acho que esse cazique Vai estar aqui, mano Droga Eu acho que eu matava ele Eu acho que eu matava ele Mas Ao mesmo tempo que eu matasse ele Eu ia morrer Com certeza Então eu não quis arriscar, cara Ele tava muito avançado Pra Pro meu gosto Então Eu imaginava que o cazique Estava por aqui Mas como ele deu mole Eu achei que eu Iria conseguir matar ele antes Consegui pegar Eu achei que eu consegui matar ele antes Entendeu? Beleza Eu vou ter que gastar meu TP Provavelmente ele gastou o dele E aquele negócio Eu não posso dar muita vantagem Pra ele aqui Porque Ele é um boneco global, né? Eu sou um boneco Que vai estar aqui na lane face Pra eu chegar Eu vou ter que chegar De teleporte no lugar Entendeu? Ele não Ele chega com o ult E ajudando o time Eu não tenho mana Pra puxar isso aqui, mano Mas eu vou fazer um esforcinho Ah, mas Five Você pode comprar item na rota Beleza Vou comprar item aqui E vou ficar com que mana aqui? Nenhuma Tá ligado? E sem vida ainda? Então não vale a pena, cara Vale a pena eu dar B Eu poderia rushar uma manopla Aqui Alguma coisa que me dá armadura também Eu vou começar pela armadura aqui Um pouquinho de mana E vou comprar isso aqui Bora Primeira volta à base Vamos voltar com um reviewzinho ali Se o foco O foco das suas instigções São no W, tá? Eu não foquei ali Que eu tinha passado um level Quando ele tava no base Acabei passando outro Tipo, não ia fazer diferença Vamos embora O Evi não ficou tão puxado A gente é um Orne Se pá, a gente sai do gank É um Kha'Zix O problema é quando eu mude CC Aí fica meio difícil de você sair Tem como separar o ult dele Se você conseguir jogar o K E depois o E Mas é bem difícil Quando ele voltar Ele vai se posicionar lá atrás Ele vai tentar ultar Em algum aliado Então vai ser meio complicado Pra mim, cara Beleza O Malkai O Orne, cara Ele é daqueles bonecos Ele lembra Pra mim, na minha opinião Ele lembra muito o Malkai Que é um boneco tanque Porém, ele Na troca dele É muito forte, cara Ele dá muito Ele devolve muito dano Então Você pode ver que é um Shin, cara A gente dá dano no cara Então Ele é muito forte Por causa disso, cara Eu queria dar um TP lá Mas não vai dar, não E eu sei que o Kha'Zix Está lá Então já vou manter pressionado Aqui Hum, não pegou Tem um Ranger ali Vocês viram? Boa Olha isso A gente, tipo Quase não perde vida, cara É muito roubado Esse boneco, cara Agora você pensa Se eu Que sou um cara Que não jogo no top Eu acho esse boneco roubado Eu acho ele muito forte Intime, tá? Não é só questão de lane phase, não Achei ele intime muito forte Você imagina Para os profissionais, mano Eu poderia ter lutado aqui Mas eu não sei se eu vou ter mana Depois eu vou esperar voltar Um pouquinho E vou usar o biscoito Que o biscoito recupera um pouco de mana O problema é ele me dar o taunt aqui Agora na torre, cara Você pode usar a torre também, tá? Como pé Para você Jogar ele para o alto, tá? Eu não vou deixar ele dar B assim Eu estou com medo de acabar a mana Como eu não conheço muito o boneco Tá ligado? Eu não sei se vai acabar a minha mana Na hora que eu der um dive nele Com a ult Porque eu vou ter que lutar Para dar dive nele Ele é um boneco tanque Se ele conseguir acertar o W Eu não vou conseguir dar os auto-ataques nele Então ele não vai tomar tanto dano Assim quanto eu acho que ele vai tomar Então eu não estou arriscando Eu estou jogando pelo certo, moleque Ainda mais que eu foco o W Que é um bagulho Que vai me dar mais shield É um bagulho mais resistente Que... Mano, ele me deu muito slow Por quê? Não foi... Foi o que eu falei do dive Ele não me deu slow Porque ele, sei lá, me bateu Ele me deu slow Porque ele estava aqui A espada dele estava aqui Quando eu bati nele Ele puxou a espada A espada passou entre eu e ele Entre eu e ele não Eu fiquei entre a espada e ele Então essa espada me deu slow Tá ligado? Bora Vou dar um TP ali Porque ele quer puxar essa wave Vou dar um TP no mínimo mais fraco Pegar a armadura E bora, mano Beleza Ele vai ter que base E é aquele negócio Ah, mas aí, pô Você gastou seu TP E ele... Tem presença global Você não vai ter O que eu vou ter que fazer aqui agora? Tentar ao máximo puxar essa rota Porque ele tem que base E se ele gastar o TP aqui É menos pior Porque vamos supor que ele ult no bot Se ele tiver o TP Ele vai ultar no bot E vai voltar de TP Se ele não tiver Ele vai ultar no bot Ó, viu? Ele deu o TP Entendeu? Voltou de braça de Bami Beleza Entrando tá ali por perto Minha pink ainda tá aqui Vamos dar uma entrada aqui Só um... É tipo um cover Tá ligado? Hum... Tem o ult Flechou 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 Tirou o TP do Veiga Uf E aquele negócio Não é legal eu trocar com o Veiga Porque eu não tenho nada de MR Então eu não sei se o Veiga Tá tão forte assim Tá ligado? Tá vendo? Ultou Gastou tudo ali Não matou Mas vai mandar pra base Ah, beleza Mas o Shin saiu na merda Então tá... Tá off A Tapa não se decide Quem ela vai bater, cara Bora Bora Tá vendo? E ele acabou que gastou o TP dele E ele vai perder essa XP Enquanto vai dar tempo de eu ir base E voltar andando Entendeu? Hum... A manopla Não foi uma opção tão boa Na minha visão Porém Eu já estou fazendo E eu vou continuar A Brasa de Bami seria melhor Foi o item que ele começou Ele fez a Brasa de Bami E o Tiamat agora Pra ele poder fazer a Titânica E na minha opinião A... A Brasa de Bami Talvez seria melhor sim, mano Mas bora Pelo menos com o Fulgor E esse item de armadura A gente vai ter um sustain de mana legal E a gente vai ter uma troca com ele boa Ó Hum... Um casinho que se apareceu Aí é complicado Nossa Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Eu não tenho TP Já tenho que sinalizar que eu não tenho TP E puxar o máximo Porque ele não tem Então ele vai ter que dar B Tá vendo? Então ele vai perder mais XP ainda Essa foi a parada que eu falei É menos pior Tá ligado? Você puxar uma rota Fazer ele gastar o TP Porque sempre que ele está lá Ele vai ter que voltar andando Ele não vai ter o TP pra vir pra cá Então você tem essa leve vantagem sobre ele Não é nem vantagem, né? É um... Um menos... É um menos pior, mano Tipo assim Ah, ele foi lá e ajudou Pô, deu ruim pro seu time Porque ele apareceu lá Pô, mas ele apareceu Ele tá perdendo alguma coisa aqui contra você Tá ligado? Então isso é uma coisa boa O Kazik está ali Eu não vou dar mole Ele vai dar o taunt Hum... Achei que eles iam ficar ali, mano Bora A Lux estava subindo Mas ela voltou Beleza O Kazik usou o pistouro ali Ele apareceu por ali Só que eu já tinha visto Então por isso que eu consegui Me posicionar um pouco legal Mas de boa O Kazik está o quê? Dois, um... É, tá com dano legal Agora eu tenho que tomar cuidado, cara Bora Vamos pegar essa manopla logo Pelo menos Você pode comprar Como eu falei Duas opções que você tem De voltar à base Com o Orne Ah... Hum, não consegui apertar Meu W, mano Ou você tá sem vida Ou você tá sem mana, tá? São as únicas opções Que você volta à base Com ele E essa pink aí? Tô esperando ele tentar Vim me dar o taunt Pra eu poder usar o meu W Vim me dar o meu W Um aliado Foi eliminado Dovo que o inimigo Dovo que o da Giana WTF, mano Bora Beleza Aviso o Mie Beleza O meu W dá shield Então O mesmo tempo que ele usou tudo em mim Eu tava com shield Então praticamente ele não tirou vida De nada Daquilo Ah... Tô com pouca mana Mas vou ficar Vou ficar Tô com pouca mana Eu preciso de mana pra duas skills, cara Não, não, não Nem vale a pena aí, cara A gente troca com ele O problema, na real mesmo Que a gente tá tendo É o Kha'Zix, cara Não é à toa que a gente tá com um pouquinho Até mesmo a gente morrendo Indo pra base A gente tem um pouco mais de farm que ele Eu vou continuar aqui O coisinha ali invadiu O Trano invadiu eles E pode ter um 2v1, mano Só que não tem como eu chegar lá Eu não vou gastar meu tempo pra isso, cara O que eu falei Nossa Vamos fazer um teste aqui, mano A Nami chegou, a Nami chegou Muito bom Kha'Zix, Trano é muito... Nossa, muito bom Muito bom, muito bom Eu ia chegar perto pra soltar meu ult O meu ult, eu não sei se eu falei pra vocês, né Nessa linha aqui Passa um carneiro Não sei se é um carneiro Um bot, sei lá Ele passa E se você pode cabecear ele Pra outro lugar novamente Ele deixa o cara marcado E ainda dá controle de grupo Dá slow E se você cabecear pro cara de novo Ele joga o cara pro alto Como o Shen apareceu ali E morreu A torre dele caiu Entendeu? Então é aquilo Mesmo o Kha'Zix Tendo gankado ele Tendo tentado dar uma ajuda a ele Ele fez as escolhas erradas Primeiro que ele foi no bot Com o Migo puxando a rota Tá ligado? Então ele já escolheu errada aí Deixa eu ver aqui um negócio A bota na humilda Vai ter que ser de MR Bora fazer mais um pouco de MR Não vale a pena dar TP no bot Que os caras já estão saindo A bot lane dele já atracionou pro mid E vão pra lá Bora A manopla me ajuda na questão do controle de grupo também Porque o Warne Ele tem pouca mobilidade Ele é um boneco todo troncho Ele não anda direito Então a manopla faz com que Você mantenha os caras próximos a você Né? Então Vamos pegar não, mano Bora voltar lá pro top Que o Shen já tá puxando a wave Então a gente vai chegar no tempo daquela wave lá O Thronell tá muito forte, cara O Thronell tá com 7 kills Então a gente vai jogar Baseado na 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 rotação dele, tá ligado? Nas caos dele Beleza Pegamos Ah, mano Tá zoando Mano Tá zoando Esse cara não sai daqui, cara Mas Enquanto ele não sai daqui O time tá acabando com a parte de baixo Tá ligado? Então tipo Ele meio que me tira um pouco do jogo? Tira Mas ele não tá ajudando o time dele em nada com isso De certa forma ele ajuda Mas é bem pouco Referente ao que tá acontecendo no game Que o Thronell tá gigante E ele não consegue fazer Abrir muita vantagem aqui Enquanto o Thronell tá abrindo pro resto do jogo Então isso não é muito bom pra ele E o que que eu vou fazer agora? Vou meter uma pincosa aqui Já que os caras não saem da minha lane E vamos ver se ele tá no ar alto Não tá Show de bola Thronell tá lá no head dele Head dele vai nascer agora Então é aquilo O Orne além dele Ah lá, o cara teve que descer O Orne é um boneco muito chato, cara Ele é muito chato, mano Então Você perturba nisso também Você é o cara tanque E as pessoas não conseguem te matar direito Beleza Vou dar um TP Sem vida Eu não tenho MR Então ele pode me matar se ele quiser Eu tô com o botinha de MR Então eu saí do controle de grupo rápido Cês viram que eu saí E o Jim continuou preso Por causa da minha bota Entendeu? Bora Kazik tá tentando fazer um bait aqui Kill caiu pra mim Tá o Orph Não vou morrer Só bora Então é isso, mano O papel do Orne é esse Enquanto o Shen O Shen mesmo O Kazik se Mano, forçando Tentando Tentando Eu consegui ficar com mais farm que o cara E tô participando mais do jogo Por quê? O cara ele não soube aproveitar O que deram a ele Entendeu? Eu vou começar a fazer a Brasa de Bum Eu fiz uma MR Porque eu ia fazer o Abissal Mas Assim, o Abissal Ele vai ser A bota de MR Vai ser boa contra O Veigar Contra a Jana Contra o Shen Mesmo não sendo tudo dano AP Por causa do controle de grupo Porém o Abissal Vai ser muito bom Contra o Veigar Só E um pouquinho do dano do EZ Mas é bem pouco mesmo Do Shen e tal Mas é bem pouco Então São quatro São três na verdade O EZ, Kazik Shen Contra um Então eu vou apostar nesse um Nesse quatro Eu vou fazer a armadura Pra tankar os caras AD Que vai valer mais a pena Do que o AP E Vai dar bom, mano Confio que eu tô falando Acho que o que você foca Pra ele É o seu O seu W O seu O seu Q O seu W é porque Por causa do tanque, né Você Ganha muito shield Você tem um sustain da hora E O seu Qzinho Pra você poder soltar mais vezes E tal Olha lá Eu fico preso pouco tempo Tanquei bastante a torre O Dinho conseguiu bater bastante ali Então tá o Orph ainda Tá vendo? A gente vai É frontline, mano A gente tá Eu tô pelo menos forçando uma briga Porque o O Kha'Zix tá lá embaixo Vou ficar aqui na frente dele Muito bom Com medo Ficar na frente Pra ele não tomar o tiro DZ É nóis Isso é isso É o que eu falo É o boneco escravo, cara Você vai fazer muita coisa no jogo Vai Impacto Vai Porém você não vai, sei lá Dar muito dano Esse tipo de coisa Mas você faz muito impacto Porque você é difícil de morrer Tá ligado? Ah, mano Tinha um pilar aqui na frente, mano Olha O Veiga acabou de o timing Tá ligado? Aí vamos supor Ó, você tá sem vida O Kha'Zix pode te pular e te matar Pode Mas ele vai pular e me matar E vai gastar um dano num alvo Que ele poderia usar isso em outro alvo Tá ligado? Nossa Fora quando a Jana Vai dar ruim, galerinha Só corre Só corre Eu tenho ult Eu vou usar o ult Pra salvar meu time Nossa Deu muito ruim A gente virou pra matar um Matou ninguém E vamos ter que sair correndo Vai vir alguém por ali E vai me matar Ou não O Kha'Zix tá splitando Cara, não tô entendendo esse Kha'Zix Será que abandonou o time? Desistiu? O problema é que a gente foi lutando No Kiteback Sem vida E o Kha'Zix splitou o bot Voltou Não ajudou na luta Voltou top E só ficou fazendo isso Então ele negou XP pra gente Tá? De uma forma ou de outra Você vai falar Ah, mas Five Você É... Não tá comprando item Na lenda Mano, tipo A questão de você comprar item Fora da... Da... Da coisa Por exemplo aqui Ah, tô indo Eu não tenho gold pra capa de fogo Eu vou ter daqui a pouco Ah, não perdi vida Eu não perdi mana Vou continuar puxando Eu compro item Agora, eu não tenho vida Eu não tenho mana Eu tenho que base Tipo, por que que eu vou comprar o item Ficar ali Fazendo aquela Aquela dancinha Tá ligado? À toa Entendeu? Não tem o porquê E outro detalhe também Mano, a capa de fogo Te ajuda no... No push da wave Tá, gente? Não era pra ter ido, não Hum, se eu espero pilar Nossa, Jana é muito chato Maluco Dez segundos pro meu ult Flechou Hum, ferrou Sobrou dois tanques Ih, caralho Errei a cabeçada Nada a ver, mano Bora A Lux foi pro bot Suave O problema é Eles querem ele dar uma call de battle, mano Beleza Sabia que ia ter alguém ali Eu estava dando cover pra ele Ele não ia estar sozinho Eles vão levar a torre do top O problema foi que o Jim morreu muito sozinho ali no início, cara E é aquele negócio Você é tank Você não vai dar dano, mano Ah, mano Vai ter uma Jana aqui pra dar cover pra ele Eu falei que ia ter Ó, tem o slow da Jana Tem a manopla de Z Então é muito difícil chegar Aí a Lux foi lá e tomou um pick-off, mano Hum, deu muito ruim isso aqui Matei o Veiga Tem um Kha'Zix chegando Ah, tem um Trandor também, mano Vamos usar o shield Mano, a Jana não deixa os caras morrerem, cara Morrer Ah, o Trandor conseguiu entrar na frente Mano, a frontline deles está muito dano A gente não está conseguindo encaixar dano Eu sou o tank O Trandor, ele dá um dano legal Mas o meu time não encaixa dano A Lux Assim, ela pode estar até forte Mas eu não sei porque ela fez lead bane também Mas o Veiga está fazendo muito diferença Está fazendo muito mais diferença do que a Lux, tá ligado? Então isso está atrapalhando bastante Não, 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 não Não é esse que eu vou comprar É esse aqui Bora Abissal Só isso E depois eu vou meter um Armog Caralho, está muito feio essas TF Está mesmo, mano Tipo, TF de 2 horas, mano Mano, TF para todo lado Está todo mundo só lutando De um lado para o outro Não tem um foco isso, tá ligado? Eu vou dar um TP ali Não sei se ele vai querer continuar puxando a lane Não é legal ir Não é legal ir Não é legal Vai ser mais uma luta daquela de 2 horas Está ligado? O Veiga está bot A gente poderia tentar dar uma Call de Baron Com a Lux Se ela não tomar pick-off ali agora Ou forçar uma luta aqui Porque o Veiga está lá O Veiga está muito forte Ah, o Lux ultou de novo ali Pilarzão Muito bom Ah, mas, nossa Você ultou ali só para matar a... A Jana, mano Matei... Eu ultei para manter o controle de grupo Boa E não é que deu certo? Eu acho que a gente vai ganhar o jogo agora Entendeu? Às vezes Você tirando um cara Você ganha o jogo Por quê? Você tirou o cara que, mano Dá pio para todo mundo O cara mais chato do jogo Entendeu? Só dá GG, cara Vou deixar pegar em mim De bobeira, né? Vou fazer a front Enquanto o meu time leva Quem é meu boneco? Foi para lá... Ah, foi a Jana que ultou, mano Meu! Um hit Mano What the fuck Era para dar GG, mano Era só dar GG, cara O que eles têm que fazer agora? Rápido Enquanto o Super Minion ainda Tipo Não está lá batendo no Nexus Correr e fazer o Baron Entendeu? Bora Continuar fazendo isso aqui Dava para tentar do GG Eu vi muita gente ali Dando auto-ataque Pingando nos caras Para matar Beleza Mas não é aquela partida séria Rank de meu Deus Está valendo ponto Então Não tem problema, tá ligado? Mas dava para dar GG, tá? A gente meio que Conseguiu um pick-off E quase ganhou o jogo Tá ligado? Por quê? Eu acabei ultando No mesmo que fosse no suporte Dei tanto controle de grupo Tanto controle de grupo Que o maluco não conseguiu mexer O Shen teve que ultar E mesmo assim ela não saía E olha que a Jana, mano Tem furacão Tem slow, tem ult Tem a porra toda E ela não saía do lugar Então Em algumas situações Vale a pena, tá? Enchenta a bot Acho que dá, hein? O problema é que a Jana Deve ter limpado tudo É, o Jin já quase morreu ali O problema é que Beleza, achei em bot Mas ele pode ultar aqui, cara Beleza, eu vou ter que dar Monta, monta Não, errou Não, não, não Não, não, não Deixa o Ezeu Gastar o E, mano Não pegou Não pegou nem Z Mas a gente vai dar um pill Aqui pro Jin, mano Mesmo que a gente morra A gente tem que fazer A front line, cara Porque quem tem que dar dano São os carries, tá ligado? Nossa Furacão maldito, mano Dá com o bagulho do céu É, cara A gente deveria ter feito Barra aquela hora ali Bora Não dá pra comprar ainda Tamo com metade da vida Melhor voltar à base E recuperar isso A gente não tem teleporte E o coisinha foi top O Trandall, cara Só que não é legal Eu e bot Meu boneco é um Pouquíssimo móvel Bora A gente tem que tentar Esse Barra, cara A gente só conseguiu levar A gente tava perdendo Perdendo assim O time deles Tá jogando melhor que o nosso E a gente As lutas deles São melhor que a nossa O dano deles Estão encaixando melhor A gente só tá com o Jin Pra dar dano na lux E não tá conseguindo Encaixar dano direito Então A gente ganhou uma luta No pick-off Ah, tá todo mundo lá, mano Tá todo mundo lá, ó E não quer dizer Que a gente esteja ganhando Ganhar uma luta no pick-off Entendeu? Ah, Veigão Ah, Veigão Aí, Veigão Troló Deixa eu Tancar os caras Boa, Trandall Vou pegar o Kha'Zix Porque o Kha'Zix É o dano do time, né Então só bora Muito bom Muito bom Que deu esse aqui Cadê quem falta? Nossa, se isso pega Lux Meu ult vai lá Pô, cara Eu tô olhando o cara lá Do outro lado do mapa, mano Já saiu o controle de grupo Da Lux Usa o nosso Não voltar aqui agora Hum, acho que ele saiu, hein Meu ult vai lá Vai Mas não vale a pena não Só dar GG, mano Eu tenho meu ult ainda Então dá pra dar GG Acabou o jogo, cara É aquele negócio O Warner só vai fazer isso Você vai tancar todo mundo, mano Só dar GG agora Mandar um WP Foi um bom jogo Porém as lutas foram Ridículas Foram lutas de meia hora Tá ligado? Tipo Luta, luta, luta Mano Você aguenta numa teamfight Horas, tá ligado? Imagina se você mete um Armog Nessa build ainda A build com Abissal Com a Capa de Fogo Eu vou honrar O Trundle O Trundle Ele colocou muita pressão No início do jogo Foi uma das coisas Que fez a gente se manter ali Depois que começou a teamfight Que desandou tudo Porque o time dos caras Encaixava muito mais dano Do nosso time Só o Jin dava dano A Lux deu muito dano sim Ela deve ter dado muito dano Porém O Veiga tava fazendo Ó, ela nem deu tanto dano Quanto eu achei Ela deu menos dano Que o Trundle e eu Eu ainda consegui dar mais dano Que o Trundle E como eu falei O Jin foi o boneco Que deu mais dano Num geral Foi o carry do time mesmo E o Trundle Foi o que segurou Esse jogo todo Então a gente tinha que Tancar, tancar, tancar Tancar Pra pelo menos Os dois carries bater O Veiga fez muito mais Diferença que a Lux Em questão Do macro Do gameplay Então Por isso que o jogo Ficou difícil Na questão da teamfight Tá Então espero que vocês tenham gostado Aprendido alguma coisa Como eu falei no início do vídeo O Warner Ele pra mim Lembra o Maokai Que ele é um boneco muito tanque Porém ele dá muito dano Ele devolve muito dano Vocês podem ver que eu dei mais dano Que um Trundle Tá ligado Tava 7-1 Então Isso é uma coisa muito boa Então Deixa aquele like aí Que você vai me ajudar pra caramba Revei se o like ficou Que o YouTube buga Ele não tá deixando seu like Ele tira o seu like sem querer E se você não é inscrito aqui no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve Pra ficar sabendo sempre Que eu posto gameplay Posto todo dia Então é isso aí galera Tamo junto Salve 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 Tchau 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 Tchau